Tudo bem com você? Olha o que você vai aprender a fazer comigo hoje. Olha o que você vai aprender a fazer comigo hoje. Você vai aprender a fazer esta pintura simples para iniciantes. Depois, você vai usar tinta branca e tinta azul. Uma tonalidade azul mais escura. Estou usando uma espátula para misturar a tinta. Agora, você vai pegar mais um pouco e fazer outra tonalidade azul mais clarinha. Eu gosto de utilizar este pincel mais duro, pelo de burro, chato. Você pode usar o que você quiser na sua casa. E nós vamos pintar esta parte aqui, central, que eu demarquei para você. Vamos usar a tinta azul escura. Pegar um pouquinho de água. A tinta. Para ela deslizar melhor também. Fazer mais um pouquinho. Primeiro, você faz a tinta mais escura. Então, vamos fazer a tinta. Vamos fazer a tinta. Vamos fazer a tinta. Agora, com a tinta da lateral do pincel, do mesmo pincel, você vai simular umas nuvens. De forma só. Use. Eu coloquei um pouco de amarelo agora e vou misturar com o azul. A mistura do amarelo com o azul, nós temos o verde. E como ficou o verde mais claro, eu vou misturar aqui, com esse azul aqui, para ficar um verde mais fechado. E vou pintar aqui com essa cor mais escura. Com o mesmo pincel. Vou adicionar um pouquinho mais de preto ou marrom para escurecer esse verde. Usando um verde mais escuro, um verde músculo, porque essa tonalidade estava bem parecida com ela. Vou até essa aqui, ó. E aí 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 Peguei a tinta preta e misturei ao verde para ficar um verde bem fechado. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.